Então teve a outra dúvida aí do Marlon Silva, ele nos perguntou qual o consumo de diesel da motobomba para o sistema irrigatinho, ele é de Minas Gerais, então Marlon, para o sistema irrigatinho a gente precisa utilizar uma motobomba de em média 16,5 CV, a potência é um pouco maior do que a elétrica, porque o sistema diesel ele tem uma questão aí de rendimento, como a aplicação é com polia e correia, a montagem dele é polia e correia, tem um pouco menos de rendimento, aí precisa usar uma potência um pouco maior, mas o consumo dessa motobomba que é refrigerada a água, então é um motor que usa radiador, é um motor que pode funcionar 18, 19 horas por dia sem problema nenhum, ele é feito para ter esse trabalho longo, para ter muito trabalho durante o dia e durante a noite obviamente também, o consumo dele vai ser em torno de 2,5 a 3 litros por hora, litro do diesel no caso, esse seria o consumo da motobomba do irrigatinho, para o irrigate vai se utilizar essa mesma motobomba, no caso da bomba diesel vai ser praticamente a mesma potência para tocar um irrigatinho ou para tocar um irrigate, essa bomba de 16,5 CV em média e obviamente com o mesmo consumo. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este, até a próxima!